Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje continuamos a nossa saga conhecendo os personagens, os agentes do Valorant, é isso mesmo? Hoje é dia de conhecer ela, que veio lá da Coreia do Sul, é isso mesmo, é uma agente lá da Coreia do Sul, a Jet é uma campeã, uma agente no caso muito rápida, ágil de pulos, dashes, tem uma smoke, tem um ultimate que solta umas facas na mão assim, que dá HS e é muito forte e é uma agente muito versátil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos pra quem quiser conhecer mais aí essa personagem e me acompanha na Twitch, twitch.tv.tixinha2, minhas lives diárias lá a partir do dia 5 de maio, quando eu lançar o Beta no Brasil, eu vou fazer muitas lives lá na Twitch, beleza? Então é isso, sejam muito bem-vindos ao Conhecendo Jet. Então vamos lá galera, essa aí é a Jet, que tá na tela, ela é da classe duelista, até agora né, na série já saíram dois agentes, eles são da classe controlador e agora vem uma da classe duelista, né, os duelistas eles são ali personagens que não precisam muito da ajuda dos outros e são bons para o duelo, é isso mesmo? É partir pra cima dos adversários, pra encontrar espaços, brechas com muita velocidade e acabar com os adversários de maneira muito mais rápida. Vamos às habilidades aí da Jet. Primeira habilidade dela é o Updraft, é uma habilidade simples, você apertou, ela vai fazer um pra cima assim e vai dar um pulo, mas ela vai dar um pulo gigantesco, ela vai voar, vai muito pra cima, é simples, ó, pá, apertou, ela vai pra cima, é isso. A segunda habilidade é o Tailwind, que tá no seu E, essa é uma habilidade que você não consegue comprar, tá, ela não tem carga, então ela é uma habilidade, digamos assim, passiva, que tem um cooldown, então você usou, depois de 30 segundos ela enche de novo. E essa habilidade, ela funciona da seguinte maneira, pro lado que você estiver apertando seus botões, né, então se você estiver apertando o W, você vai pra frente, o A pra esquerda e assim vai, quando você usar essa habilidade, ela vai dar um dash pra frente, assim, um dash muito rápido, né, ela vai meio que voar pra frente, assim, e encurtar o espaço de onde ela tá, então é bem bacana e você pode combar ela com a habilidade que a gente acabou de ver, né, você pode dar um voar com a habilidade antiga, antiga, anterior, a Updraft, e aí você pode dar o Tailwind pra frente. Então, você sobe e dá o pulo pra frente, então tem como você combar essas habilidades, são bem bacanas e é uma habilidade bem forte pra você ganhar espaço no terreno. A terceira habilidade dela é a Cloudburst, e a Cloudburst é bem simples, é uma Smoke, é uma granada de Smoke, só que ela é de vento, né, que você vai escolher um lugar no mapa, vai mirar e vai jogar. E se você segurar o botão, na hora de jogar, arrastar o mouse, faz curva, então você consegue fazer com que jogue a granada de um lado e ela dê uma volta pra cair em outro lugar, então você consegue meio que controlar onde você quer que ela caia, é uma habilidade bem bacana de se jogar também. Seu ultimate é a Bladestorm, e a Bladestorm é incrível, por quê? Ela substitui a arma logo que você usa, ela tira a arma e pega várias facas dessas que ela tá na mão, e as facas ficam flutuando ao seu redor. Com o botão esquerdo do mouse, o botão de atirar normal, ela joga uma faca, essa faca, se pegar na cabeça, mata, é muito forte, né, pegou, deu HS, matou. E se você apertar com o botão direito, ele joga todas as facas que ela tá segurando ao mesmo tempo. Então se tem alguém muito próximo de você e você precisa executar rápido, não dá tempo de mirar na cabeça, mirando o peito e aperta o botão direito que ela vai jogar todas as facas ao mesmo tempo, é uma habilidade muito forte, que traz mais essa autossuficiência aí que tem a Jet. Bom, vamos lá então pro gameplay da Jet, vou ensinar e mostrar também as habilidades, como funcionam dentro do mapa. Primeiro, que eu ainda não tinha falado, né, o pulo dela é bem diferente. Quando você aperta o pulo, né, o espaço uma vez, ela dá um pulo, porém, se você segurar o espaço, ela flutua. Então você pula e segura e ela vai flutuar. E sim, isso aqui comba com as habilidades dela que eu vou mostrar pra vocês. Primeira habilidade dela é a Smoke, tá vendo? Se apertou o botão onde ela tá equipada, ela vai jogar essa Smoke. A Smoke vai bater, pá, que vai abrir. Só que assim, ela gruda, então se você jogar ela não tá bela, ela bate aqui e gruda. Então, ah, eu quero jogar ela aqui, você não pode, tipo, mirar ali na frente. Jogar aqui embaixo pra grudar e aí travar ali o espaço. Você pode passar por ela, mas ela dura muito pouco. Então você pode jogar, ó, e passar por ela. Os adversários também podem passar por ela com a Smoke normal. Se você segurar o botão do mouse e arrastar enquanto a animação está acontecendo, ela vai fazer uma curva. Então, ó, só cliquei, pá, cliquei, segurei e arrastei pro lado. Tá vendo? Ela dá uma curva, ó. Ó. Tá vendo? Foi ali pra cima, ó. Pá, tá aqui pra cima. Ó, virou. Tá vendo? Então, existem diversas maneiras de você fazer a curva, ó. Foi lá em cima, tá vendo? É bem difícil. Mas, ó, quero que vai lá pra cima. Ela vai sumindo, ó. Tá controlando, tá vendo? Você clicou e segurou, ela vai controlando, ó. Quanto mais você segura, mais longe ela vai. E aí você faz a curva do jeito que você quer, ó. Cara, é muito bacana, é uma habilidade muito legal. Então, jogou, segurou, ela vai indo reto. Enquanto você mexer o mouse, ela vai mudando de lugar, ó. É bem bacana. É uma habilidade bem forte. Outra habilidade dela é o seu pulo. Então, apertou o botão, pulou. É isso. Então, você tá com a arma aqui. Apertou o botão. A arma sai da sua mão, então você não consegue. E quando você tá atirando no ar, a precisão, ela não é muito boa. Então, essa habilidade, ela é usada principalmente pra você combar com o seu ultimate. Essa habilidade também pode ser combada com o seu espaço. Então, você pode apertar pra usar a habilidade. E no meio do ar, apertar o espaço, pra ela flutuar. Pronto. Aí ela demora pra cair também. Então, você consegue ter visão de algum lugar. Você consegue criar alguma jogada. Sua terceira habilidade é o E. É o dash, né? Como eu comentei, ó. Tô indo pra frente. Ela dá um dash pra frente. Tô indo pra trás. Ela dá um dash pra trás. Tô indo pro lado. Ela dá um dash pro lado. Tô indo pro outro lado. Ela dá um dash pro outro lado. O combo dessa habilidade pode ser feito com a habilidade de pulo mais o dash pra você voar. Então, você pode voar e pular pra ir mais rápido. Ou você pode andar e pular, né? Dar o combo invertido. Mas você pode fazer isso também pros dois lados. Tá andando aqui, ó. Pulei, andei, fiz assim, flutuei. Sabe? Você pode dar o como que você quiser. Ah, tem... Eu quero passar por aqui meio que sem ser percebido. Voou, pulou. Ninguém te viu passando, sabe? Lógico, faz barulho, né? Faz bastante barulho. Mas é uma maneira de você... E aí você pode flutuar ainda na saída da habilidade. Se você pular também. É uma habilidade bem legal. Pra você ganhar espaço no mapa. Pra você subir, né? Nos lugares também. Esse aqui não dá. Não dá aqui também. Estamos tentando encontrar pixel. Mas, por exemplo, lá, tô... Sei lá, tô aqui atrás, assim. Ah, tirando ali. Aí, tá vindo alguém. Deixa eu ver se tem visão. Tá. Deu, circula. Tá, flutuada. Ganha visão. É um pixel diferente que você consegue encontrar, né? Na hora da entrada dos... Ou da sua entrada ou da entrada dos atacantes. E a ultimate dela é isso aqui, ó. Valhas, facas, tá vendo? E fica aí, não tem tempo, tá? Não fique preocupado. Ah, precisa usar. Não. Ela fica o round inteiro com você. Botão esquerdo. Atira uma faca. Dá cinco que você tem. Aí eu apertei o X de novo, né? Aqui, pra termos o ult novamente. E botão direito. Atira cinco facas. Tá vendo? Cinco facas no mesmo lugar. Ou botão esquerdo. Como você pode usar esse ultimate? Vamos supor que... Esse ultimate tem precisão. Não vamos supor nada. Esse ultimate tem precisão. Mesmo voando. Então, se tiver no ar... Se tiver no ar... Vamos supor que tá aqui no ar, assim, ó. Ele tem precisão. Diferente das armas, que não tem precisão. Então, por exemplo, eu fiz uma jogada dessa. E eu achei uma jogada bem bacana. Eu tava aqui, né? De AWP. Aí eu peguei... Apareceu um cara ali. Eu pá, tirei. E eles começaram a me ruxar. Começou a entrar todo mundo... Todo mundo aqui. Eu joguei uma smoke. Vim aqui atrás. Untei. Pulei. Flutuei. Matei mais dois caras aqui. Então, a ideia é você tentar surpreender. Porque no ar, a ultimate dela funciona muito bem. Então, vamos supor que você quer... Sei lá, tem pessoal ali, né? Você quer ruxar. Você pode pegar, fazer assim. Assim. Flutuar e... Pão, 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 pão. Entendeu? E usar aí a habilidade dela. Ou passar mais rápido, né? Pra onde você quiser. Passar pro lado que você quiser, ó. Fulei, flutuei, entrei e tô ruxando, sabe? Então, você pode usar essa ultimate dela de diversas maneiras. Mas, principalmente no ar. Tá? Pra eliminar os amigos. Essa aqui é a base. Essa aqui é a C4. Que tem que ser plantada. E, claro, o botão direito tá muito perto. Tem alguém aqui, muito perto. O botão direito, você joga todas e acaba com os adversários. Sobre a gameplay dela, não tem muito segredo, como vocês acabaram de ver. Ela é uma personagem, né? Uma agente de muita rapidez. Então, vamos supor. Apareceu alguém ali. O cara... Ele deu um tiro em você, não te matou. Você deu um tiro nele, não matou. Só que ele vai correr pra trás, né? Pra tentar fugir. Você pode perseguir ele muito fácil, sabe? Com as suas habilidades e pá, pá, pá. Pra eliminar. Principalmente com esse E dela, que ela tem. Pra não deixar os adversários fugir. Outra coisa. Tem alguém mirando ali. Você precisa passar pra lá? Tá bom. Sem segredo. Pronto. Você ganhou a informação do bomb, sabe? Você sabe que não tem ninguém ali? Você achou um jeito de alguém chegar, sabe? É... Ah! Eu quero marcar esse bomb site. Vamos supor. Quero marcar esse bomb site em um lugar diferente. Sobe aqui, ó. Ninguém vai ver que você tá aqui. Não tem como subir aqui. Não dá pra subir aqui sem ser uma habilidade, né? Você vai ficar aqui, assim. Surpreendendo quem chega. Ninguém vai mirar aqui. O pessoal que vai entrar dessa... Dessa... Dessa porta. Vai tudo mirar aqui, assim, né? E aí, quando ele for mirar aqui, pá. Vai ter um cara ali. Você vai matar o primeiro e vai ganhar reposição. Então, ela é uma duelista. Ela é uma agente pra bater de frente. Pra ter esse primeiro embate. Pra ganhar um 1x1 com as habilidades que ela tem. Seja ela a smoke que faz curva. Né? Seja ela o pulo. O dash. Aqui, ó. É uma caixa que não dá pra subir também. Então, é um pixel bacana que você pode ficar com ela. Sabe? Você pode fazer assim. Subir aqui. Aí, o cara entrou aqui. Ele te viu. Pá. Então, tira. Ele voltou. Nessa que ele voltou, você trocou de posição. Então, tem bastante maneira de você ganhar espaço no mapa. Mudar de posição. E ter o duelo, né? O frente a frente com o adversário usando a jet. E aí, galera. Curtiram, então, a nossa agente da Coreia do Sul? Ela é uma agente que já vem liberada. É uma das primeiras que já está liberada logo que você abre o jogo. Então, no dia 5 de maio, todo mundo que estiver aqui pra jogar no servidor brasileiro, possivelmente, já vai ter ela lá aberta pra poder testar. Ela é uma agente bem divertida. Eu tenho certeza que vocês vão curtir jogar com ela. Não se esqueça, claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com os seus amigos mainjets. Aí, os que estão esperando pra jogar com a nossa agente. E a gente se vê no próximo vídeo de Conhecendo Aqui da Nossa Sala do Velante. Muito obrigado e até a próxima. Fui!